e olha só cada uma foi bonita a nossa tá pessoal fruta pão pessoal vocês que gostam de fruta pão é uma delícia tira aí parece foi sete pessoa foi tira e sete olha as bichas unidas pessoal fruta pão arretado hoje para comer um curso e vai ser arretado e só caiu outro aqui dentro do mato pessoal olha pessoal tirei sete pessoa sete já vou nadar vou dar umas quatro a menina que ela pediu e o resto e deixou uns duas lá em casa para comer ó pessoal três três seis e uma sete parece só foi sete mesmo eu tirei eu contei direitinho só foi sete tá só acabando pessoal tá no fiozinho fiozinho viu ó botou pessoal ainda tem um bocado ali em cima elas estão maduros do dia para noite pessoal aí tem que aproveitar enquanto tem a safra ali tem aquele outro pé olha só os dois pés que a gente plantou aqui ó e aqui e aquele outro ali ó arretado tá ok pessoal valeu aí pessoal obrigado se inscreva aí pessoal de aquela aquela forcinha aí no canal pessoal para ajudar aí o canal valeu pessoal obrigado